Entrevista coletiva com o técnico Guto Ferreira, primeira pergunta de Douglas Santana. Guto, o Bahia tem empatado muitos jogos e hoje perdeu a primeira partida no último minuto, onde os pontos perdidos podem fazer falta no decorrer das competições. Na sua visão, onde o Bahia tem pecado e o que precisa melhorar para vencer mais jogos? A equipe principal do Bahia empatou um jogo, o clássico. Os dois outros jogos que foram empatados, foram empatados com a equipe de transição. A equipe titular do Bahia, que está começando um processo, um trabalho, ela tem quatro jogos, dois triunfos, um empate e uma derrota. Uma equipe que está sendo reconstruída, que começou mais tarde que os outros. Uma equipe que jogou hoje contra uma equipe que começou em dezembro. Uma equipe que transitou com a base toda do título. Gramado alto. Nós jogamos na quarta-feira, eles não jogaram na quarta-feira. Enquanto a gente não estiver aqui discutindo sobre treinamento esportivo, enquanto a gente não estiver discutindo sobre construção de equipe, e as pessoas entenderem o que a gente vem falando no dia a dia, fica difícil a gente responder, porque a gente tem respondido diariamente isso, e eu acho que as pessoas não estão se apercebendo do que a gente está falando. Todas as entrevistas eu tenho falado, e aí todo mundo acha que isso tudo é balela, é desculpa. Mas não é desculpa. O Roda Diga tem dez dias de treino. Como ele dobrou alguns treinos, ele depois tem mais o quê? Dez, não tem vinte dias da volta. E já jogou pela terceira vez, quarta vez. Sendo que o último jogo ele jogou inteiro. Na quarta-feira o clássico, que foi extremamente extenuante. E hoje pegou um gramado alto, desgastado, o nível de força cai. Não consegue responder. Enquanto eles estavam sobrando na força. Eu acho que a nossa equipe fez até um jogo aceitável, porque nós tivemos condições até de ganhar o jogo. O que eu tenho que reclamar aqui, são dos erros que nós tivemos. Nós tivemos uma desatenção no final do primeiro tempo, na cobrança de falta, e o segundo gol foi já extenuado. A expulsão, que não poderia ter. Se a gente tivesse mantido a superidade numérica, talvez a gente não tivesse terminado o jogo do jeito que nós terminamos. Então, isso sim, são coisas a serem corrigidas e já conversei com eles. O mais, é processo. Pergunta de Del Machado. Guto, boa noite. O Bahia apresentou um primeiro tempo que deixou a desejar, estava vencido e acabou levando o empate com o jogador a mais. O que você acha que atrapalhou o desempenho da sua equipe? Você não ouviu a resposta minha, né? Por isso que eu não posso criticar a sua pergunta. Ela já foi respondida antes, Del. Eu acho que é todo um processo. Nós jogamos contra uma equipe que está um mês na frente nossa no aspecto físico. Isso aí, daqui um mês e meio, vai estar tudo aqui parado. Mas no início é assim. E nós não estamos descansando. E eles descansaram. Eles vinham de dois resultados negativos, porque eles fizeram quatro jogos seguidos. E esse grupo nosso completou contra eles o quarto jogo seguido. O Reginaldo Numa fez uma pergunta semelhante a essas duas também que já foram respondidas. Nilson Luiz Guto, houve evolução na equipe em relação aos últimos jogos? Independente da decota, a equipe ficou devendo? Eu acho que o processo é lento. A gente tem buscado encaixar uma equipe. Hoje eu comecei com três jogadores que estavam na base. O Ronaldo já estava jogando comigo. Mas o Miqueias subiu agora do sub-20 e o Borel já estava treinando comigo também, mas também subiu da transição. E no banco tinha mais uns tantos. É o processo, é o processo. E foram bem. Os três foram bem. Eu acho que essa vontade de vencer, ela existe. Essa vontade de vencer, ela existe. Agora, é a situação... É... Tentar, da melhor maneira possível, aproveitar o tempo que nós temos para descansar, para poder treinar. Porque a gente não treina, a gente só está jogando. Depois que o grupo começou a treinar, a jogar, e nós tivemos o quê? Doze ou treze dias com o grupo. E já começamos a jogar. E não paramos mais de jogar. Já fizemos a quarta partida. Pergunta de Marinho Júnior. Guto, você terminou o jogo com o Luiz Henrique no ataque. Quantas peças... Ponto. Quantas peças faltam para um time ideal? E se você segue no comando da equipe até esse dia? Bom, Marinho, enquanto... Há quantas peças faltam, a direção sabe. Isso eu tenho conversado diariamente com ela a respeito. Quanto à questão... Minha no comando, vocês já estão querendo me derrubar no quarto jogo, é isso? Com dois triunfos, um empate e uma derrota. Vocês já estão querendo me derrubar? Aí eu acho que é vocês que têm que dizer, né? Que é vocês que estão querendo. Manuel Nascimento. Boa noite, Guto. Daniel e Rezende inicialmente no banco, por conta do revezamento? Daniel, Rezende e Djalma. Djalma tinha jogado todas as partidas. A última partida do Clássico, ele terminou estenuado. E a última pergunta de Rafael Seixas é muito... Ah, só um detalhe, tá? Isso vai seguir, vai ter que seguir até que todos atinjam um estágio bom. Até para você completar, professor, perdão, a pergunta de Rafael Seixas fala, além dos desfaltos de Covid, queria que você explicasse as mudanças na equipe, principalmente de Djalma, que você elogiou. Acabei de falar de Djalma. A equipe estava escalada de uma maneira. Quando chegou para o treino, estava fora Luiz Otávio e Patrick. Conversamos também com o Rodalega, também foi colocado e outros que já estavam com o planejamento, né? Porque se esses caras jogam o tempo todo, eles não podem treinar. E se eles não podem treinar, eles só perdem. Eles não ganham. Principalmente o nível de força. E aí